O que vimos na luta principal do UFC 243, que terminou agora há pouco em Melbourne, na Austrália, não desabona Robert Whittaker, um antigo faixa preta de Karatê, como um striker muito acima da média no MMA. Pelo contrário, se nessa modalidade você for trocar porrada com ele, a chance de você cair babando ainda é muito grande. Mas o que eu quis chamar a atenção na minha prévia, meu vídeo da última sexta-feira com o meu palpite para Robert Whittaker vs Israel Adesanya, foi que existem muitos níveis, muitas camadas, quando a gente fala de trocação de jiu-jitsu ou de basicamente qualquer coisa na vida. E Robert Whittaker sim, estava fazendo parecer fácil no setor, mas seus adversários eram grapplers, wrestlers, faixas pretas de jiu-jitsu, Yoyo Romero, Derek Bronson, Ronaldo Jacaré, Rafael Sapo. Essa foi sua sequência até o cinturão. Citei, inclusive, que o último striker de elite habilidoso que o Robert Whittaker enfrentou, o nocauteou, que foi o Wonderboy e Stephen Thompson na categoria até 77kg. E na luta principal do UFC 243, a gente viu novamente a diferença de um striker muito bom para o MMA, para um de nível mundial, testado e comprovado nos maiores rings do mundo contra a elite da trocação. A gente tem que entender de uma vez por todas que ser um bom striker não se resume apenas a força, pegada, potência, mas também inclui timing, velocidade, reflexo, frieza e principalmente precisão. Afinal, o maior peso pesado da história do boxe era mais conhecido pela beleza e pela velocidade do que pelo punch propriamente dito. E o que pegava mais pesado, claro, questionavelmente, foi dominado por um adversário com movimentação e técnica superior, e falo, claro, de Mike Tyson e Evander Holyfield. E o primeiro grande indício de que o cinturão linear dos médios mudaria de mãos essa noite, evidenciava o gap técnico entre o Whittaker e o Adesanya, foi a quantidade de golpes no vazio que o Whittaker estava jogando. Ele que nunca desperdiçou golpes contra aqueles adversários que eu citei no começo do vídeo. Mas o Adesanya é tão elusivo, se movimenta, evade tão bem, esquiva, né? Tá sempre com o rosto fora da linha de tiro, sem contar com a diferença de envegadura que o Whittaker, que pra muita gente era o melhor striker dessa categoria, parecia desesperado, angustiado, afobado, jogando overhands no vazio. Méritos, portanto, pra um striker brilhante, um contra-golpeador nato, ambidestro, troca nas duas bases, tem queixo e tem todos os golpes do arsenal. Aliás, coitado daquele que for receber o Robert Whittaker nesse seu retorno ao bolo da categoria. Ele tem só 28 anos, muita margem pra crescimento, é mais jovem que o Adesanya e é um monstro. Quando eu lancei o meu vídeo na sexta, com o meu palpite para o Adesanya, que já foi visto por mais de 50 mil pessoas, vi muita gente justificando o palpite no Whittaker, o contrário, com dois argumentos que pra mim não faziam muito sentido. Sendo o primeiro deles repetindo, né, aquele discurso que o Derek Bronson soltou lá atrás, que ele é magricelo, frágil fisicamente, que não vai aguentar o trão com a bronca e que vai quebrar o magricelo no meio. Pera aí, Anderson, o Aranha Silva, e Jones, ossos Jones, talvez os dois maiores da história do MMA, não são exatamente bodybuilders, ou são? E o segundo argumento sem pé nem cabeça é que ele, ah, não, o Adesanya já foi nocauteado pelo brasileiro Alex Pereira, como isso se isso fosse algum demérito. Entre MMA e kickboxing, o Adesanya tem 99 lutas profissionais. Ele só foi nocauteado uma vez e pelo melhor striker do mundo, o primeiro duplo campeão do Glory, o maior evento de trocação do mundo. Pessoal, o Alex Pereira, em lutas de kickboxing, nocautearia o Itaker, o Adesanya, o Anderson Silva, o Borrachim ou qualquer outro peso médio. E pra quem não assistiu a luta do Adesanya com o Alex, ela tava muito equilibrada até o momento do desfecho, ou seja, o cara é desse patamar, desse nível. Enfim, atuação brilhante de um cara invicto no MMA, né, 18-0, segundo maior invicto do esporte, considerando o nível da competição atrás apenas do Habib Nurmagomedov, e ele acabou de completar 30 anos. Pega a entrada dele, né, dançando break, dando mortal, dando estrela, parece que tá na sala de casa, né, entrando pra luta mais importante da sua vida, sem nenhuma pressão, brincando, tirando onda, o cara é natural, né. Aquele é o ambiente dele, parece calmo, leve. O Israel Adesanya é um cara, por tudo que a gente já viu, que tem potencial para ser, sim, alguém com impacto, com a história, com o legado de Anderson Silva. Tem potencial, não disse que será. Seu próximo desafio, como a gente já sabe, será o brasileiro Paulo Borrachinha, que tava lá na primeira fileira com uma camisa das mais chamativas, ao lado de Henry Cerrudo e seu treinador de wrestling, Eric Albarra, sim. Sobre o Borrachinha eu vou falar apenas duas coisas nesse vídeo. O primeiro ponto é que eu não compro de forma alguma todo o papo do Borrachinha ao longo da última semana, que ele achava que o Itaker ia vencer, que o Itaker era muito favorito, que era um lutador superior, e ao mesmo tempo focou toda a sua provocação, seu trash talk e sua energia no Adesanya. Peraí, se o cara tem o objetivo de lutar com o campeão, pra que ele vai focar no cara que ele acha que vai perder se ele não vai enfrentá-lo na próxima rodada? O Borrachinha eu tenho certeza que é mais inteligente do que isso. Ele sabia que sua chance de enfrentar o Adesanya na próxima rodada era muito grande. E num momento em que o Dana White, presidente da empresa, tá falando abertamente que quer virar Adesanya contra John Jones, um cara que é muito famoso, um figurão do esporte, e um campeão muito dominante da categoria de cima, que não tem simplesmente adversários nesse momento, o Borrachinha se posicionar, irritar o Adesanya, e fazer com que o Adesanya diga o nome do Borrachinha assim que ele acabou de conquistar o cinturão, foi muito importante. Porque se naquele momento o Adesanya passa a mão no microfone e desafia o John Jones, a luta tava com certeza casada. E o Borrachinha, nessa situação, teria que se contentar com o Jared Canoniê da vida, imagina só. O Borrachinha tem seu jeito peculiar de provocar, tem muita gente, inclusive, que não gosta, mas nessa missão ele logrou êxito. O Adesanya foi na direção dele, eles se xingaram, e o campeão disse que o próximo da fila é o Rick Martin inchado. Adesanya vs Borrachinha, aliás, será a primeira disputa por cinturão entre dois atletas invictos desde 2015, quando Holly Holm nocauteou Ronda Rousey, e possivelmente será mais cedo do que tarde. Adesanya fez sete lutas nos últimos dois anos, e essa disputa deve rolar já no começo de 2020. E pro brasileiro, que por mérito próprio conseguiu passar pelo Yoel Romero e captar a atenção do atual campeão, quanto mais cedo ele chegar na academia pra tentar treinar o máximo possível e evoluir até a data, melhor. Porque tá claro aí que Adesanya é um animal diferente. Dizer que vai quebrar o magrelo ao meio e ou usar o Alex Pereira como benchmarking não funciona muito bem. Mas deixa esse papo de Borrachinha vs Adesanya pra outra ocasião. Como sempre, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa luta principal do UFC 243? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha rumo a 150 mil inscritos. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, como sempre, pela audiência. E até a próxima.